Fala pessoal, está começando mais um podcast, o Podway. Podway visita uma edição especial, visitando aqui a fábrica da Performance Science Nutrition, marca de 37 anos no mercado, do CEO Ronaldo e fundador. 37 anos no mercado, tem muita seriedade e história para contar, não é verdade? Por favor, Ronaldo, apresente-se aí para o nosso público e um pouco sobre a marca, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a visita de vocês aqui, que para nós é uma honra. É muito importante nós mostrarmos a nossa estrutura para o mercado. Agradeço você, Rian, Arthur, por estarem aqui, por nós termos passado um dia bacana aqui dentro. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, o que eu posso fazer para vocês mais? Exatamente, pessoal. Essa gravação aqui é após, durante a visita, o dia inteiro aqui que o Ronaldo abriu as portas. Também é uma honra para a gente, na verdade, de você poder ter aceitado o nosso convite, poder ter entrado na sua casa e ver ali todo o processo de produção, a sua importação e chancelar, mais do que nunca, que a performance nutricion com 37 anos no mercado, notar esse tempo todo não é à toa. E verdadeiramente, o que encontramos aqui dentro foi muita responsabilidade, seriedade, armazenagem, assim, tudo de primeiro mundo. E é uma fábrica incrível. E principalmente, né, a origem e a matéria-prima ali dos produtos que ele trabalha, importados, enfim, uma inúmeras qualidades aqui que tem dentro da empresa, que são indiscutíveis. E sim, você é lojista para todo o Brasil, não só o Whey Suplementos. Se você não está aqui hoje, nós tivemos a oportunidade de estar aqui e chancelar que a performance nutricion é uma marca que você pode botar nas suas lojas de forma segura, que verdadeiramente você vai se preocupar, se você se preocupa verdadeiramente com a qualidade dos produtos e com a saúde do seu consumidor, pode comprar a performance nutricion de olho fechado. E principalmente, cada um desses produtos aqui, o que nós observamos aqui dentro é que tem chancelas aqui, matéria-prima, que são desenvolvidas esses produtos, que realmente fazem com que esses produtos sejam de qualidade diferenciada para entregar para o consumidor, não é verdade, Ronaldo? O que você pode mais acrescentar para a gente em relação a um pouco disso que eu estou falando para a galera aqui? Então, uma coisa que eu tenho, uma tecla que eu tenho batido em cima, a questão da entrega social. Uma empresa, ela existe para dar uma contribuição para a sociedade, dependendo do... não importa qual o ramo de atividade que essa empresa atue, ela tem que ser uma empresa séria naquilo que ela faz, principalmente se você é um fabricante. Então, existe a questão da entrega social. Você compra um pneu, o que você espera de um pneu? Um pneu seguro, de qualidade, que vai verdadeiramente de segurança, né? Que tenha uma certa durabilidade e etc. Suplementação não é muito diferente disso. Nós fabricamos produtos e com a certeza de que o consumidor, ele está recebendo aquilo que está no rótulo. O valor nutricional dele. Porque você, nutricionista, eu sou nutricionista também. Nós sabemos que quando você prescreve uma dieta, 20% de diferença nessa dieta, nos macro ou micro peptídeos, aliás, nos macro ou micronutrientes, é uma diferença muito grande. Então, nós precisamos... Uma empresa de suplementação, ela tem que privar pela precisão na sua formulação, na sua entrega social que ela faz. A entrega social, o que seria? O consumidor, ele vai comprar uma vitamina D, 2.000i, e ele vai ingerir 2.000i. Ou o consumidor, ele vai comprar uma creatina, e ele vai receber 99,9% de pureza na creatina. Sem nenhum tipo de outro ingrediente. Eu já vi creatinas no mercado que tem anti-umectante. Então, por que você vai colocar um anti-umectante numa creatina? Então, você precisa ter precisão na sua formulação. Um exemplo, um BioA na sua entrega de proteínas. Então, vamos lá. Nós temos aqui o BioA, e ele entrega 25% de proteína. Não é 27%, desculpa, 25 gramas de proteína. Não é 27 gramas de proteína, não é 22,5. Ou seja, não é 20 gramas de proteína, são 25. Porque vamos supor, se eu colocar um erro aqui de 20% em cima de 25 gramas, seria 20 gramas de proteína. Eu posso fazer isso, se eu quisesse lesar o consumidor, mas aqui a gente não tem esse perfil. Então, a empresa, a performance é uma empresa séria, e ela priva pelas boas práticas de fabricação, e pela entrega social de macronutrientes e micronutrientes que nós colocamos na nossa formulação. Eu vou até aproveitar e fazer um complemento desse produto que você pegou aqui. O BioA, ele é um blend de proteínas, com três tipos de proteína, concentrado, isolado, hidrolisado. E olha que legal, poucas empresas fazem isso, tá? Ele ressalta exatamente aqui em cima a porcentagem que ele entrega para você na dose de proteína isolada, concentrada e hidrolisada no 3-Way. Poucas empresas ressaltam isso aqui. Isso é importante valorizar também. E outro parêntese que eu abro também, Ronaldo... E essa foi a nossa primeira proteína que nós fizemos. É, é bem antiga no mercado essa proteína, na BioA. Um parêntese que eu abro também é que é o seguinte, pessoal. O Ronaldo usou aqui a analogia aqui do pneu. Eu posso usar do óculos, que de alguma forma o óculos também pode fazer mal à saúde se você comprar um óculos falsificado, uma camisa. Tudo que você compra que é falsificado, né? Ou é produzido de má qualidade, pode gerar algum dano para você. Só que, o mais importante, a sua saúde é quando você ingere alguma coisa. Então, o cuidado tem que ser extremamente redobrado. Você falou do pneu, tem o pneu lá que é o remolde, né? Que é remoldado. Às vezes você vai botar aquele pneu que é bagalho, recalcitado. Também existe o risco. Existe o risco da segurança. Mas o consumo de uma suplementação inadequada e você comprando na internet sem a orientação ir falsificado, o dano e a lesão é na hora, é imediato. E é no bem mais precioso que você tem. Concorda comigo, Ronaldo? Com certeza. Que é você, a sua saúde vital. Isso é que é importante, que todas as pessoas tenham consciência. Pessoal, ingerir alguma coisa de procedência duvidosa, cara, você está colocando em risco a sua saúde. E a Waze Suplementos está aqui, na indústria parceira, mostrando que dentro das nossas empresas, da nossa empresa da Waze Suplementos, só trabalhamos com produtos originais, comprando direto com a indústria. Sem atravessadores, sem distribuidores. É direto com a indústria, garantindo a segurança na qualidade dos produtos, porque nos preocupamos verdadeiramente com a saúde dos nossos consumidores. Está tudo muito alinhado o que a gente entrega, sabe, Ronaldo? Então, é muita verdade e com muito amor aquilo que a gente faz. Não só a nutrição, mas verdadeiramente amor ao ser humano e a empatia ao próximo. E não é ganhar dinheiro a qualquer custo. Foi quase que um desabafo que eu fiz aqui, completando, porque a gente está numa luta diária, sabe, de conscientizar as pessoas que suplementação não é tudo a mesma coisa. Origem da matéria-prima não é tudo a mesma coisa, pessoal. Entendeu? Até o que está sendo adicionado junto à creatina, como você levantou, ou até as proteínas. Esse cara aqui, o Ronaldo, ele tem informações privilegiadas, porque ele é o produtor, tá? Com todo respeito, influenciadores, todo mundo que faz um trabalho bacana. Gente, indústria, quando fala, tem um peso muito grande. Hoje, nós recebemos uma aula aqui dentro de informações, qualidade técnica, produto, desenvolvimento. Controle. Controle de qualidade. Conversamos com um engenheiro químico daqui de dentro, que faz justamente os produtos da performance. Incrível! Que show! Que aula, pessoal! Vocês experimentaram um novo sabor. Experimentamos um novo sabor. O químico foi lá, desenvolveu no laboratório na hora. Uma experiência incrível. Então, é diferenciado, não só a Performance Nutrition, muitos dos nossos parceiros trabalham, mas hoje aqui é a Performance Nutrition. E eu fico realmente impressionado com o cuidado com o próximo, que a Performance Nutrition tem, juntamente com a Whey Suplementos, que é também o nosso propósito, né? Bom, é isso, Ronaldo. Mas, quero matar uma curiosidade. Performance Nutrition desenvolve alguns produtos que são comprimidos mastigáveis. Aqui a curiosidade é minha e, de alguma forma, de todo mundo. Como é que funciona isso? A absorção é diferente, ele também é saborizado, mas depois a gente volta um pouco mais no assunto da história da performance. Tá. Bom, nós temos aqui o Very Joy, que é o verissol mastigável. A cada dois comprimidos, você tem a dose de verissol. Essa ideia do mastigável, ela já vem de muito tempo, né? Você tem aqui, nós temos um outro colágeno hidrolisado mastigável e nós temos aqui o BCAA mastigável, tá? E nós temos o MTOR mastigável, que é a leucina mastigável. Então, isso foi uma ideia que nós tivemos, né? Obviamente, a gente não pode negar a origem da suplementação que foi, não vou dizer inventada, mas assim, foi concebida pelos americanos, né? Então, muitas ideias, muitas ideias que nós temos, né? Eu trago através das viagens que eu faço. E verificação de outros mercados, uma atualização na realidade, né? Na terra onde nasceu a suplementação, né? E aí eu tive, eu vi um produto, um produto americano, mastigável, né? E, poxa, eu achei incrível a ideia, porque nós sabemos que a nossa assimilação, ela começa a nossa... Amelade salivar. Exatamente. Então, eu falei, por que não nós termos um aminoácido mastigável, né? E aí veio a ideia de a gente desenvolver um BCAA mastigável, que foi o primeiro. E aí nós desenvolvemos o emitor, que foi o segundo, a leucina mastigável, sabor doce de leite, essa daqui, né? Uma das campeãs nossas de venda. E o colágeno hidrolisado, tá? E aí nós, com o lançamento do Verisol, né? Eu fiquei pensando, pô, o que nós poderíamos colocar, o que nós poderíamos fazer para beneficiar a mulher, né? Que gosta de tomar colágeno e de uma forma diferente, sem ter que misturar. Legal. Através de uma bala, através de um produto que ela degustasse, né? E isso se tornasse... Palatável também, enfim. Que entregasse uma experiência diferente. Se tornasse uma experiência, né? Como você falou, uma experiência gostosa. E única, né? Porque são poucas indústrias que fazem ali o suplemento de forma mastigável e com saborização, né? É, eu acho até legal nós fazermos aqui um comentário, porque esse nosso produto aqui, a gente já exportou bastante para os Estados Unidos. E o próprio FDA coletou várias vezes para análise o produto, porque é um produto importado, enfim. E nós tivemos aí... 100% de aprovação. Louvor total. Incrível. Passamos aí com louvor. Então, foi aí que surgiu a ideia do mastigável, né? Agora eu vou aproveitar, então, fazer uma pergunta que é do conhecimento popular, né? É o que a maioria das pessoas acham, né? Que entendem, né? E nada melhor que aqui dentro da indústria... Cuidado, cuidado com o que você vai perguntar. Não, nada melhor do que aqui dentro da indústria, para poder explicar, talvez, um pouco para as pessoas, principalmente, dois suplementos, né? Que é o whey e creatina. Mas eu vou perguntar do whey primeiro. Tá. Tá? Se você conseguir... Vai muito mais informação, pessoal. Porque hoje nós tivemos uma aula aqui incrível do Ronaldo, tá? As informações técnicas relacionadas à proteína concentrada, isolada, hidrolisada. Que vai muito mais além do que apenas velocidade de absorção no seu corpo. É muito mais além do que isso. É uma melhora da receptação e captação de cada um deles de forma diferente. E, principalmente, né? A quantidade de aminoácidos que cada um deles oferece de forma diferente. Um mais elevado que o outro, né? Então, Ronaldo, o que você pode estar falando aí para o público em relação ao whey protein? Ou também, se você quiser, acrescentar outra proteína que você hoje também traz aqui. Então, o whey nós sabemos que é um subproduto da fabricação do queijo. Na realidade, o soro, o soro de leite, né? Após a fabricação do queijo, você tem o soro, que esse soro, ele concentra vários nutrientes. Então, você tem água no soro, você tem proteína, você tem gordura, você tem colesterol, você tem açúcar, que é lactose, né? Você tem lactose. Então, esse é o soro do leite, é a matéria-prima para a fabricação de um whey concentrado, né? Bom, esse soro, ele passa por membranas de filtragem, né? Ele pode passar por microfiltração ou nanofiltração, tá? E, a partir da microfiltração, você consegue... Todo mundo guspindo hoje aqui, né? Você também? Não, 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 meu lado tá seco. É, o... eu vi um... Não, 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 foi não, foi suor. Então, é... então passa... é um processo... é um processo... é... não é um processo barato, né? Uma empresa de whey, eles têm um reaproveitamento da própria água do soro, né? Pra vocês terem uma ideia, pra lavagem dessas membranas, eles utilizam essa... Essa reutilização, eles purificam, né? Essa água. Então, assim, é um processo que... Pra você obter uma concentração de 80%, é necessário milhares de litros de soro de leite, né? É... Bom, voltando às concentrações. Então, esse soro do leite, ele passa por todo um processo de filtragem e... pra poder concentrar as... as partículas chamadas BRICS, né? Que são os sólidos, que são as proteínas, né? E para o ser humano, né? Para o consumo humano, é interessante que seja uma filtragem acima de 80%. Por quê? Porque até você chegar a 80%, o que é retirado, né? Desse soro, né? Porque é um caldo rico em proteína, mas ele acompanha um monte de outros nutrientes que não interessa nós ficarmos tomando eles todos os dias, né? Somente as proteínas, né? Inclusive, os estudos científicos aumentaram essa dose de proteína que nós devemos ingerir diariamente, né? Até para que a gente possa ter uma... Uma produção melhor do nosso colágeno, né? Que cresça melhor as nossas unhas, os nossos cabelos, né? A recuperação muscular, enfim, a reposição hormonal, inclusive, do nosso corpo, né? Os estudos científicos, eles citam isso claramente. Bom, voltando ao whey. Nessa concentração de 80%, você tem baixíssimo colesterol, baixíssimo colesterol, né? Você quase não tem colesterol. Você tem baixíssimo carboidrato, né? 3 gramas de carboidrato proveniente da lactose não é absolutamente nada, né? Obviamente, quem tem intolerância à lactose ou é alérgico à lactose, isso daí pode vir a causar algum dano, né? Para o consumidor. Porém, ele tem uma outra opção, né? A gente chegou no concentrado, vamos para outra opção, o isolado, tá? Então, isolado já passa a ter uma concentração que vai de 89% até 94%. Isso varia muito, né? Mas a partir de 88% já começa a ser isolado. E quando passa de 90%, melhor ainda, né? E aí você zera a lactose, né? E você aumenta a quantidade de proteína, como é o caso do nosso isoleito. Isoleito. Isso aqui. Tá aqui. Aqui. Aí tem um pépto atrás de você também. Porque, inclusive, a performance consegue fazer zero carbo também, né? Acrescentando aqui. Então, por exemplo, esse produto. Nós temos aqui, por dose de proteína, você tem 27 gramas, tá? Com rico perfil de aminoácidos essenciais e não essenciais, que são os 22 aminoácidos que são importantes, né? Que a gente... E ele consegue ter uma concentração mais elevada, não só de proteína, mas, no geral, de mais aminoácidos do que a concentrada, certo? Exatamente. A diferença, ela é... Não é tanta, mas é considerável, principalmente nos BCAAs. Sim. Por exemplo, uma dose desse isolado, ele fornece quase 5 gramas de ácido glutâmico. Você tem, aproximadamente, leucina, quase 4 gramas de leucina por dose. É bastante. Então, é assim, ele se torna um whey, o isolado, um whey que ele recupera muito rápido e ele se torna anabólico, né? Ele se torna anabólico, né? No sentido de construção muscular, né? A palavra anabolismo, ela vem de construção, né? Então, aumentando mais ainda, ou então pegando um whey isolado e você fazer uma hidrólise desse whey, que ele pode ser tanto de concentrado, a hidrólise, como de isolado, tá? No caso, nós utilizamos um whey que é... A hidrólise é feita a partir do isolado, que seria o nosso Peptofil, tá? Hydro Whey. Esse produto aqui, ele fornece 25 gramas de proteína, tá? Por dose. E ele também é zero carbo, tá? Uhum. E a nossa... A nossa... Respondeu a sua pergunta de whey, não? Respondeu, mas... O que eu estava querendo também revelar para a galera aqui, porque hoje já passamos o dia todo na fábrica, o Ronaldo falou muito sobre proteína. São 7h30 da noite. Chegamos aqui às 7h da manhã. Amanhã começa o Arnold, nós estaremos lá. Isso aí. Aqui o trabalho não para. Já falei para eles que eu vou até meia-noite se precisar, uma hora da manhã, cinco. Mas eles já estão querendo ir jantar, mas tudo bem, vamos embora. O que nós tivemos uma aula hoje aqui do Ronaldo, é que além desse processo de filtragem, né? E principalmente, né? Fazendo com que a proteína saia da concentrada para a isolada, que ela se torna mais limpa, vamos dizer assim, zero colesterol, zero glúten, zero carboidrato, zero lactose. Existe também uma diferença na capacidade de absorção no seu corpo. Então, tomar qualquer proteína, tomar proteína não é igual. Ah, vou tomar concentrada, é igual a isolada, só o que muda é o tempo de absorção. Não. Não é só o tempo de absorção. É a capacidade de absorção também. É mais facilitada como a isolada. A hidrolisada, por exemplo, a Pepto-Fu, é até indicada também para pacientes pós-cirúrgicos, que estão acamados. A isolada também. Nós temos sem sabor a isolada. Ah, isso. Sem sabor também já ajudaria, verdade. Sem sabor a isolada. E agora nós teremos sem sabor a hidrolisada também. Então, pacientes pós-cirúrgicos, pós-cirurgia bariátrica também. Então, a parte de regenerativa, a isolada e a hidrolisada, isolada e hidrolisada, são mais eficazes, né? Não só mais eficazes, mas também a manutenção da massa muscular também acaba sendo de uma forma também mais eficaz no modo geral, né? No anabolismo. Então, não é tudo igual, tá, pessoal? A galera fala assim, ah, vou tomar concentrada porque eu já não faço dieta mesmo. Não, pelo contrário. Se você já não faz dieta, já tem uma gestão de carboidrato durante o dia, já tem uma gestão de lactose, não tem uma alimentação adequada, é aí que você precisa tomar uma proteína cada vez mais limpa, porque ela vai te garantir uma absorção mais eficaz. Né? É isso aí. Certo, Ronaldo? É isso aí. Tá? Tem muita coisa que a gente gostaria de estar falando mais, mas como o Ronaldo falou, pô, a gente tá dando brincadeira. Vambora, vambora, tô brincando. Não, não tamo não. Não, não, que é isso, que é isso. E o legal falar também que a creatina, nós vamos compartilhar com vocês aí, que creatina é um dos assuntos que a gente gostaria de falar aqui também. Eu queria fazer um complemento pro Whey. Vamos lá, claro. Pode ser? Pode. Então, é... O Whey... Por que que o Whey, ele se tornou um superalimento proteico? Né? Coloca o pé no teu filho. Ah, claro, claro. A gente pode fazer o... Poxa, ele tá tirando. Ah, e inclusive não é só pro post-treino, né, Ronaldo? Pode ser utilizado durante o dia, na sua jornada, pra justamente... É. Ser um aporte de proteína pra você. É isso que eu queria comentar, né? Então, eu vou deixar pra você, pra não tirar o seu... Vamos lá. O Whey, ele é formado por macropeptídeos, né? É cadeias de macropeptídeos, né? Então, o que que seriam essas cadeias? São cadeias de aminoácidos, né? Falando de filtragem ainda. Abaixo de 80%, essas cadeias, elas praticamente, elas são dispersas, né? Elas não são concentradas. Por quê? Porque existe muita lactose, existe muito colesterol, existe muito outras substâncias, como minerais, né? Então, assim, os minerais, eles devem ser ingeridos na sua quantidade diária recomendada. Mais que isso, você vai estar forçando o seu rim, etc. Então, pra que a gente tenha o benefício de uma superproteína, como foi considerada quando descoberta, né? O Whey, os benefícios que os, que as cadeias de aminoácidos, elas trazem pro nosso corpo, é... acordando 4 horas da manhã? Pois é. Não, 6, 6, 6 horas. Então, o que eu quero dizer com isso? Pra vocês observarem, quando vocês forem comprar uma proteína Whey, não adianta somente ter a palavra Whey. Você precisa analisar a procedência, quem está por trás dessa proteína, quem fabricou essa proteína. o mínimo desconforto gástrico que vocês tiverem, estufamento, tá? Do estômago, descontinuem essa, essa, a ingestão dessa proteína, porque ela tem muita lactose. Muita lactose. Muito legal. E significa uma filtragem de, de, de concentração baixa, né? E aí, nós caímos naquela questão que, por exemplo, pode falar aqui do Whey? Pode, não, o que você quiser falar, pode falar, Ronaldo. Você pode falar porque você tem a propriedade que, exatamente, aqui é onde o negócio acontece. Por exemplo, existe concentrações menores de Whey que, que, infelizmente, estão sendo comercializadas em potes de Whey e sendo vendidas como Whey Protein, né? Não deixa de ser um Whey Protein. porém, ela vai carregar uma série de, de, de substâncias que não, não, não interessa. Não interessa para nós tomarmos aquilo como, com valor nutricional, né? Concorda? Concordo. Por isso que, muitas das vezes, faz com que o produto fique com preço lá embaixo, né? Exatamente. Não, é muito simples, olha. Um Whey de qualidade, ele custa, no mínimo, acima de 150 reais. Um Whey de qualidade tem que estar acima disso. Abaixo disso, infelizmente, não comprem nada na internet abaixo desse preço. Não comprem. Não comprem. Legal. Obrigado sem ressaltar isso aí, Ronaldo, essa informação para os nossos ouvintes. E, de fato, uma das coisas que pode evidenciar, as pessoas podem evidenciar, é justamente isso que você falou. Porque é quase que imediato, o cara toma um Whey e sentiu um estufamento. Pô, tem alguma coisa de estranho? É todo concentrado e assim? Não. Não. Todo concentrado não é assim. Ah, eu não tomo concentrado porque me dá estufamento. Não é assim. E tem um outro agravante. Os atletas de alto rendimento, os atletas olímpicos, os atletas que competem em modalidades, mesmo que elas não sejam olímpicas, mas são atletas amadores, e eles vão em busca em busca de um resultado. Quando eles estão em alto volume, alta carga de treinamento, você precisa recuperar rapidamente o seu músculo. Vamos supor que o indivíduo tenha uma placa de ateroma em formação. essa placa, ela irá evoluir para uma aterosclerose. Entende? E sendo prejudicial, inclusive, para o coração. Que as pessoas, infelizmente, os leios, esse pessoal que está entrando na suplementação agora, deve tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Em primeiro lugar, saúde é uma coisa muito séria. Nutrição é mais sério ainda. A entrega para o consumidor é muito mais sério ainda. Você entende isso? Onde que eu quero chegar? Com certeza. Eu concordo plenamente. É o que nós levantamos ainda há pouco aqui. Sobre... De tudo que vocês viram hoje aqui, a complexidade de você produzir um suplemento de qualidade com tantos controles que nós temos que ter. Seguir regras de higiene. Seguir regras de regulamentação da Anvisa. E agora, a nova regulamentação com estudos de estabilidade em cima da suplementação. Não é uma brincadeira você fabricar suplementação. Ah, eu vou lançar um whey. Ok. E quem vai fabricar seu whey? Você entende? Então, você vai montar uma fábrica do jeito que você viu aqui, né? Com inúmeros controles que você tem que ter efetividade nesses controles. é uma complexidade gigantesca. Muito, muito. Não é igual, sem fazer qualquer tipo de comparativo, mas não é igual fazer roupa, né? Você pode produzir em qualquer lugar. Não. Nós vimos ali, para você poder entrar na área de produção, você passa por uma porta, passa pela outra, passa pela outra, e a gente parou aqui, na segunda porta, porque eu não pude entrar nas outras três, pessoal. Então, assim, paramentação, higienização, o processo de produção é que toda a equipe, antes de entrar nas salas, precisa tomar um banho para poder começar a trabalhar. Só para vocês terem ideia. Para ir para a área de produção. Para ir para a área de produção. Isso faz parte das nossas normas de boas práticas. Legal. Todos os dias, todos os dias, é obrigatório. Obrigado. Obrigado. porque nós vamos ter a certeza que nós estamos colocando uma pessoa higienizada dentro da área de produção para fazer a manipulação. E mesmo assim, eles trabalham hiperparamentados. Máscara, óculos, toca, tênis também, sapato específico para a área. Todos os EPIs necessários para não ter contato com o produto. E o produto sair daqui 100%. Isso. E olha só, galera, o Ronaldo, ele abriu as portas para a gente e além da whey protein, que ele falou um pouco aqui, nós fizemos um desafio assim que entramos. Pela porta, falando assim, Ronaldo, querendo fazer um desafio com a sua creatina. porque já tinha sido apresentada para mim a qualidade da matéria-prima da creatina. Só que existe o conhecimento popular que está sendo propagado no modo geral e o conhecimento técnico que você trouxe para a gente. O conhecimento popular é que toda creatina que tem aquele aspecto maisena e não presta. Então, as creatinas que tem o aspecto cristal é a que presta. Ok? A creatina do Ronaldo é exatamente a creatina em forma de cristais. A creatina dá performance. Não falei creatina o quê? Do Ronaldo. É, que bom. A creatina dá performance, sense nutrition, né? Desenvolvida aqui. Ela tem o formato de cristais. Só que o Ronaldo em nenhum momento ele falou assim, não, não Jorge, é realmente o que estão falando que a creatina no aspecto maisena ela não presta e é de cristais. Ele podia muito bem defender o lado dele e não foi isso. Só que a creatina em forma de cristais que a maioria de vocês hoje já conhecem, né? Realmente a performance nutrition faz e assim, é uma qualidade incrível porque ela tem uma boa diluição. Nós importamos, né? E é importada. Nós importamos, é. Posso falar o nome da empresa? Não vou contar o segredo, não, né? Não vou contar o segredo. Mas é o nome da empresa. É, o nome da empresa que você importa? Não, tudo bem, então. Mas é uma matéria-prima conhecida, de qualidade, nós vimos ali que é uma matéria-prima importada e nesse formato cristais que realmente ela garante uma qualidade diferenciada em termos de absorção, a qualidade indiscutível. Então, vamos soltar um vídeo aí que vamos estar revelando essa creatina, abrimos um lote ali na hora e realmente podemos confirmar ali, confirmamos na hora que realmente é uma creatina nesse formato cristais como vocês conhecem que tem essa qualidade diferenciada que vocês estão mais acostumados a estar ingerindo aí. Acho que é legal para o público entender existe vários tipos de partículas na creatina ou qualquer outro tipo de pó e é medida em mesh. então nós utilizamos uma creatina que ela é 80 mesh não que a 200 mesh como existe no mercado que ela é um pouco mais micronizada tá ela não seja boa tá é creatina do mesmo jeito só que ao longo do seu uso da sua utilização ela pode vir a virar uma pedra tá por conta que o clima do Brasil ele é muito úmido né enquanto que os cristais 80 mesh eles são mais resistentes a essa questão da da umidade né porque você vai abrir o pote e vai fechar o pote todos os dias sim de abrir o pote a própria umidade do ambiente ela é captada por dentro do pote sim e dessa forma vai enrijecendo aquelas partículas ali inclusive essa daqui eu posso confirmar para vocês eu recebi o lote da performance por volta de outubro mais ou menos e aí eu deixei aberto ela com o pó e tá até hoje estamos em abril né dia 4 de abril o produto ainda tá intacto soltinho não tá empedrado isso já tem 6 meses eu posso garantir isso eu tô botando a cara tapa aqui porque eu posso garantir realmente o abril pode cara vou deixar essa creatina aberta aqui ó o seu estudo de estabilidade é muito interessante não é o estudo de estabilidade correto mas eu deixei ela aberta porque outras creatinas que a gente já conseguiu testar eu recebo muita visita de várias indústrias no mercado que a gente não trabalha e alguns testes que eu já fiz em um mês a creatina já estava empedrada em um mês a creatina já estava empedrada cara é inviável porque a creatina muitas das vezes ela não acaba em um mês ela dura 100 dias 100 doses vamos dizer assim tomando 3 ao dia eu já ouvi história de uei empedrar como pode um uei empedrada é uei não tem como empedrada tá então assim Ronaldo gostaria de falar de todos os produtos aqui te agradeço novamente de ter aberto as portas pra gente falamos de uei falamos de creatina é tem muito mais coisas que eu tenho certeza que o Ronaldo poder estar acrescentando aqui mas de fato podemos marcar um outro vamos marcar um outro com certeza é vou convidar o Ronaldo pra poder ir lá pro Rio de Janeiro em Terói que é nossa casa é o nosso estúdio nosso laboratório conhecer é o nosso laboratório inclusive o nosso estúdio fica lá em frente a praia tem móveis do alzão bacana o vidro lá é blindado então você pode ficar tranquilo é de boa muito obrigado tem o visual da praia tem o visual da praia tem o visual da praia é em frente a praia cor então assim qual praia São Francisco foi um privilégio muito grande uma honra muito obrigado por ter aberto as portas pra gente e assim é essa visita pra gente foi incrível e principalmente pra mostrar pra galera um pouco é claro que algumas algumas coisas são guardadas de formas confidenciais né por conta de outras indústrias estratégia industrial estratégia industrial lógico e a gente respeita isso cada empresa tem a sua mas falamos um pouquinho aqui hoje e vocês tiveram conhecimento aí sobre as novidades da performance sobre proteína e sobre creatina nada melhor do que o cara que tá aqui 37 anos no mercado produzindo tudo isso convida pra assistir o vídeo da fábrica e o vídeo da feira também ah tá e se você assistiu esse corte até o final se você assistiu esse vídeo e se você assistiu esse vídeo até o final eu convido a vocês estarem clicando no link aqui embaixo pra estar vendo o nosso podcast completo aqui na visita à fábrica da performance que inclusive o WayVisita o Podway WayVisita que inclusive a performance vai estar na feira da Arnold de South America começa amanhã que começa amanhã e o cara tá aqui vamos deixar descansar e vamos deixar descansar porque o couro vai comer amanhã lá muito obrigado 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 jovem satisfação imensa obrigado obrigado Arthur parabéns Ronaldo valeu obrigado muito obrigado muito bom obrigado obrigado Legenda Adriana Zanotto